Música Vai ser realizado hoje e amanhã em Anápolis, Goiás, o segundo encontro de empreendedores rurais jovens. O evento vai reunir produtores, empresários, técnicos e estudantes. E quem traz mais detalhes é o repórter André Anelli. Bom dia, André. Bom dia, Lara. Bom dia para você que acompanha o canal do Produtor. E para falar mais a respeito desse segundo encontro de jovens empreendedores que acontece hoje e amanhã em Anápolis, eu converso agora com o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás e também vice-presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, José Mário Schreiner. José Mário, primeiramente, qual que é a importância desse encontro que está sendo realizado hoje e amanhã lá em Anápolis? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos os amigos e telespectadores. É um encontro fundamental, um encontro extremamente importante, aonde nós estamos reunindo mais de 300 jovens produtores, filhos de produtores, e que visamos acima de tudo, em primeiro lugar, nós estarmos mostrando a eles que o setor agropecuário, que é agropecuário, que é agronegócio, oferece grandes oportunidades. Que oportunidades são essas na sucessão familiar? Nós sabemos hoje que qualquer atividade econômica, existe a dificuldade em empresas, comércio, indústria, na agropecuária, é de fazer com que os filhos, com que a sucessão familiar, ela se torne difícil. Por quê? E principalmente no setor agropecuário, porque as pessoas veem a dificuldade que é viver no campo, longe da cidade, a estrada não tem asfalto, a energia de baixa qualidade, a educação muitas vezes não é adequada, a vacina não chega lá, muitas vezes o produtor tem que ir na cidade para levar os filhos, para levar os seus trabalhadores, colaboradores para tomar vacina na cidade, que a vacina não vai na roça. Nós sabemos disso tudo, mas nós também queremos mostrar um outro aspecto extremamente importante, é de que esse setor oferece oportunidades muito boas, salários adequados. Hoje, para você ter uma ideia, uma pessoa que faz um curso de qualificação no Senar, para operar uma máquina agrícola, para operar um equipamento guiado por GPS, ele pode ganhar mais de 3 mil, 3.500, 4 mil reais no meio rural. É conforme a qualificação e conforme a vontade da pessoa. E nesse aspecto, com esses jovens, nós queremos, acima de tudo, mostrar a eles todo esse potencial, dizendo a eles que o Brasil não chegou nesse ponto que chegamos hoje na evolução da agropecuária e do agronegócio, de graça, que foram pessoas, os pais, os tios, os amigos deles que ajudaram a construir isso tudo. E que nós confiamos, cremos e queremos que eles continuem na atividade. E por um outro aspecto também, nós já visamos formar novas lideranças, futuras lideranças. Quem sabe ali, vai sair futuros presidentes de sindicatos rurais, vai sair dali, talvez, futuros presidentes de federações de agricultura, futuros vereadores, futuros vice-prefeitos, futuros prefeitos, deputados estaduais, deputados federais. Quem sabe até governadores possam sair, desde que esses jovens introjetem essa responsabilidade de olhar, enxergar o futuro e ver que realmente o agronegócio é o grande negócio do Estado de Goiás. Formar novas lideranças, mostrar também as oportunidades do campo, esses serão alguns objetivos realmente desse segundo encontro. Agora, quais atividades vão ser desenvolvidas para justamente mostrar esses aspectos do trabalhador do campo nesse segundo encontro agora, presidente? Nós teremos lá vários debates. Nós teremos grandes debatedores, teremos também palestras motivacionais que vão estimular os jovens a ver que eles podem estar dentro daquele processo. E, claro, que debate em grupos. Hoje, em Goiás, nós já temos mais de 50 municípios que têm os núcleos do FAEG Jovem, do Sindicato Jovem Formado. E a nossa intenção é, através dessa troca de experiência, desses grupos de jovens que já estão trabalhando, mais a carga de conhecimento e de troca de informações que eles receberão lá nesse encontro em Anápolis, eles possam estar voltando mais estimulados a continuar o trabalho, a envolver mais pessoas e fazer com que nós possamos olhar para o futuro com uma esperança muito grande. Uma esperança que, além de manter, nós possamos evoluir, melhorar, estar trazendo jovens, estar trazendo, formando excelentes produtores, excelentes profissionais, excelentes empreendedores, excelentes empresários e também excelentes líderes, seja líderes classistas, seja líderes políticos. O Brasil vive uma crise profunda no aspecto político, político partidário mesmo. Por que não esses jovens pensarem que eles podem melhorar e qualificar mais a política brasileira? Porque, muitas vezes, a gente terciaria. Olha, eu não vou mexer com política porque eu acho que política é um negócio sujo, um negócio difícil. É porque talvez os bons e os limpos não queiram participar. Então, portanto, esse é o momento onde a gente tem que falar isso claramente aos jovens. Participe, seja mais um, vamos lá. Eu acho que todos têm capacidade. E é claro que no meio empresarial e, principalmente, no empreendedorismo rural, eles podem fazer toda a diferença pela sua juventude, pela sua força e, acima de tudo, pela sua determinação e garra. E, é claro, nós confiamos neles. O senhor destacou muito a participação do jovem na política, ele como um sucessor da política também. Mas, e no campo, por que é importante ter esse mesmo jovem também, já pensando em suceder a sua família no campo? Olha, essa é uma das grandes dificuldades que a gente encontra no meio empresarial. A sucessão. Que uma coisa é você ter herdeiro e outra coisa é ter sucessor. É totalmente diferente. E, sem dúvida nenhuma, nós pregamos a sucessão. Por quê? Mostrando a eles que o meio rural é um meio, que, se nós formos analisar a idade média do meio rural, é uma idade média bastante avançada. E de que o meio rural, para ele continuar pujante, continuar forte, representativo para todo o estado de Goiás e para todo o Brasil, nós precisamos deles. E, é claro, que para isso também nós só não os empurramos, mas sim mostramos o caminho, através da qualificação, e mostrando a eles que existem aí perspectivas extremamente positivas e válidas para que eles possam ser sucessores da sua família, serem sucessores ou, acima de tudo, estarem enganjados como futuros empreendedores do meio rural. Perfeito. Esse foi o José Mário Schreiner fazendo convite, portanto, para que todos participem desse segundo encontro de jovens empreendedores que acontece nesta quinta e sexta, hoje e amanhã, em Anápolis, Goiás. Marcelo Lara, é com você aí do estúdio.